Galera, hoje, sabadão, vou tá trabalhando pra mim hoje, pessoal. Vou trocar esse forro aí, galera, ó. Porro, vou trocar não, porque eu tenho um forro de madeira e eu vou colocar aqui, ó, um forro de PVC, tá? Em cima daquilo ali. Não vou tirar o forro de madeira, vou deixar já ele e vou só parafusar por cima. Só que daí, galera, a gente vai tá usando... Não vou tá usando o perfil U. Depois do forro colocado, tá? Eu vou tá usando aqui, ó, o roda-teto, tá? É uma moldura. Uma moldura agora vai virar uma febre aí nas casas, nos forros de PVC, tá? A gente vai tá usando isso aí. Então, agora eu vou remover aquelas meia-cana ali, né? E vou dar início aqui no forro de PVC. Vou tá usando aqui o parafusinho e agulha, tá? E vou tá usando a parafusadeira. Pra mim parafusar o forro lá com o parafusinho e agulha. E depois do forro parafusado, segue nós aí até o final. E daí vocês aí tem essa novidade aqui, galera, ó. Que é o roda-teto, beleza? E a gente vai tá usando também, ó, a cestinha. Então, ó, você vai usar aqui, ó, você vai usar aí um esquadro, né? Pra você cortar o forro, a serrinha, a trena, o lápis, trena, o lápis, né? O martelo, o pré... É o que você vai tá usando aí. Eu não tô usando uma quinta nem nada pra cortar o forro. Eu tô cortando aqui na serrinha. A moldurinha também vou cortar na serrinha, beleza? E aí, galera, agora eu vou tirar ali o... Vou tirar ali essa meia-cana, tá? Pra mim já dá início aqui no... Pra mim já dá início aqui no forro. Coisa simples. Forrar como em cima aqui, a moldura é simples. Vou tirar essa meia-cana aqui, ó. Madeira, tá? Fazer uma limpeza. Aí eu vou tirar essa meia-cana aí. Depois eu já volto aí, galera. Volto já colocando o forro, beleza? Galera, então eu já tirei aí a... A meia-cana de madeira, tá? Agora eu vou passar uma dica aqui, galera, ó. Pra vocês. É o seguinte, ó. Tá vendo aqui, né, ó. Essa sujeira aí, ó. Ó, essa sujeira do forro que desce, ó. Da minha cana. A gente vai eliminar isso aí. Pra não ter mais sua sujeira. Segue o vídeo até o final, pra vocês verem, tá? Agora eu tô fazendo a limpeza aqui, ó. Tirar bem essa sujeira aí, galera, ó. Ó, remover bem. Né, vou pegar aqui um... Um produto, ó. Vou tirar essa sujeira todinha. Tá? Vou limpar aí já. Eu volto aí dando a dica do forro daí. Galera, então tá, ó. Tirei a moldura, né, ó. A meia-cana aí. Fiz uma limpeza aqui provisória. Que depois vou limpar melhor ainda. Aí agora eu vou tirar a medida. Eu vou colocar o forro assim, tá? Ó, tipo um príncipe. Vou tirar a medida aqui, ó. Certinho, ó. Ó. Vou cortar meu forro aqui. 1,45. Beleza? Vamos lá agora que eu vou passar a dica pra você aqui. De jeito que eu tô cortando a folha de forro. Eu trouxe as folhas de forro com 1,50. Né, já cortei com 1,50. Porque ele vai dar 1,45. Aí agora você tem que dar uma conferida aqui no esquadro, ó. Pra ver se tá certinho. Beleza. Aí lá deu 1,45. Eu só medir 1,45 aqui, ó. E 1,45. Tá? Vou colocar o esquadro aqui, galera, ó. Esse lado aqui, ó. Esse carro. Ó. Vou tá usando a serrinha, tá? Não vou tá usando nem maquita nem nada, não. Serrinha, ó. Vou usar só a parafusadeira elétrica lá. Mas se você quiser usar uma firma, você pode usar também. Ó. Muito simples, ó. Finalzinho, você vai dar devagarzinho pra você colocar uma conferida aqui, ó. Beleza? Aí. Então, cortar o forro é esse aí, galera. Agora eu vou parafusar lá. Então é o seguinte, ó. Eu vou parafusar o forro de PVC lá. Só que daí eu não vou usar perfil, tá? Como eu vou usar a moldura, então eu vou parafusar ele sem perfil, sem nada. Mas já segue o vídeo até o final, pra vocês entenderem, pra vocês verem como é que vai ficar show de bola. E já se inscreva e já deixa o like e compartilha o vídeo. Ó. A única elétrica que eu vou usar vai ser a parafusadeira. Mas se você não tiver parafusadeira, você pode usar uma chave Phillips mesmo, beleza? Vou estar usando o parafusinho próprio pra forro, beleza? Agora deixa eu ajeitar aqui. Vou dar um pause. Vou ajeitar e já eu volto. E aí, galera, eu já risquei, ó. Agora é muito simples. Vou sair. Vou sair com o forro daqui pra lá, porque quando a pessoa chega no banheiro, a primeira coisa que ele vê é aqui, né? Então eu vou deixar o recorte lá no final, pra não ficar aparecendo. Então, ó. Mas é bom você usar uma ponta que tem imã, que daí ela já segura o forro. Vou chegar aqui, ó. Vou só parafusar, ó. Ó. Parafusei com o parafusinho e agulha em cima do forro de PVC. Aí, eu vou parafusar aqui, ó. Porque, como eu falei, eu vou usar a moldura. Outra coisa. Na hora que você tirar a meia cana, vê certinho se não precisa repregar seu forro. Se tiver que repregar, já reprega ele. Senão depois ele vai ficar soltando e vai ser ruim pra você mexer com o PVC por cima. Dá uma geral já, beleza? Bora, ó. Vou parafusar essa aqui. Simples. Põe aí, três, quatro parafusos aí e já era. Já cortei vários aqui, galera, ó. Agora é simples. Agora eu vou fazer a primeira. Agora eu vou chegar aqui, ó. Tem um lado certinho de encaixar aqui, tá? Tem vários tipos de forro aí, galera. Tem o... Ó, confere pra ver se ele encaixou certinho, tá? Confere pra ver se ele encaixou certinho. Se ele encaixou. Aí você já vem aqui, ó. Agora eu vou parafusar só, só aqui, ó. Vai ser assim que eu vou seguir até o final, beleza? Deixa eu parafusar essa aqui só e depois a gente já volta finalizando ali pra o vídeo não ficar chato. O processo aí é isso aí agora, ó. Só encaixando as folhas. Cuidado aí pra você não acertar o corro, né? Porque o corro, por exemplo, você sempre trabalha com o mesmo cuidado. Beleza? Então é assim. Quando eu estiver finalizando ali, eu volto. Ó, tô fechando aqui, tá? Eu já fiz o recorte, medi ali certinho. Ó, essa folha aqui eu não vou parafusar, tá? Então eu vou encaixar aqui, ó, galera, ó. Testar aqui certinho pra ver se vai dar certo, ó, tá? É só encaixar aqui, ó. Ó, encaixou. E eu não vou... Eu vou deixar ela solta, porque agora eu vou... Vou colocar aqui o... A serenha do bolo. Na verdade, o foco meu aqui nem é o forro. Porque forro tem bastante vídeo na internet. Meu foco aqui é a moldurinha que eu vou colocar, ó. Eu não usei o perfil, tá, ó. Se isso aqui... Se eu estivesse colocando o perfil, eu teria que encaixar isso e recorrer dentro do perfil. Mas não. Então eu vou deixar ele aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora o acabamento. Agora, show de bola. Galera, forro finalizado. Agora vamos entrar com o que eu queria mostrar. O meu intuito nem era tanto forro. Era mais isso aqui, galera, ó. O roda-teto, tá? O roda-teto da Ipex. Beleza? A gente vai estar instalando, ó. Já pra deixar vocês já com... Com curiosidade mesmo, pra ver que o negócio é... Eu já instalei até aqui já uma parte, galera, ó. Um lado aqui. Eu já deixei instaladinho, tá? Ó. O produto, eu... É show de bola aí pra dar acabamento no seu... No seu forro, no seu gesso, na sua laje, ó. Já vem os cantinhos, tá? Pronto. Agora você instala os cantos primeiro, lá. Vamos instalar os cantinhos primeiro. Aí depois vamos instalar o restante. Galera, só que pra nós instalar aqui... Um produto desse que vai... Que vai ser muito usado. É uma novidade. Mas esse produto aqui, ó. Vai ser muito usado. Que é um produto bacana, bonito. Vai deixar a sua casa bacana e bem bonita mesmo. Só que daí... Pra você colocar ele lá... Pra manter o produto bem colocado... Você também não pode usar qualquer cola. Então nós vamos usar aqui, galera, ó. A C5000, tá? Já que nós estamos colocando um produto, uma novidade aí... Então vamos usar uma cola boa... Pra nós ter um bom resultado do serviço. A C5000, uma cola... Essa aqui eu recomendo pra vocês... Não só nesse rodateto, em rodapé de madeira, gesso... Ó, isso aqui é pra tudo, galera. Eu tenho até um vídeo instalando um nicho com essa cola aqui. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, beleza? Quer adquirir a cola a C5000? Tem um link aqui embaixo também do canal... www.scutovelo.com.br Acesse o link... Já vá lá... Use o cupom PELIGUEMCONSORES, beleza? Agora eu já vou aplicar aqui, ó, galera... O... Já vou montar os cantos, tá? Primeiro... Pra depois eu entrar com... O... Com a outra parte ali. Então... Vamos dar uma pausadinha no vídeo... Pra nós passar aqui a... Vou estar passando... A cola a C5000. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei o rodateto, tá? Instalei... Limpei aí... De duas a três vezes... Com pano úmido, tá? Sai o... A cola sai com água... Com... Sabão neutro... Detergente neutro aí, tá? Usando... Agora se você quiser fazer uma pintura... Faça uma pintura à base d'água... Comprar uma tinta à base d'água... E pinta o rodateto. Galera, então é isso aí, ó... O vídeo é esse aí, tá? Ó... A gente... Apresentou a novidade aqui... O rodateto da Epex... Que é o... O rodateto aqui... Que a gente tá usando no PVC... Pode usar na laje, tá? E... A cola 5 mil, né? Pra colar... Pra garantir o serviço... O site da... Do escuto velho tá aqui embaixo, tá, galera? No link... Acessa... Usa o cupom PELIGUEMCONSÓNESS Beleza? Se gostou do vídeo, galera... Deixa um like... Se inscreva no canal... Ó... Vem... Dá uma olhada... Volta o vídeo aí... Dá uma olhada no antes... E dá uma olhada no depois... Vai no começo do vídeo, galera... E dá uma geral aí... Dá uma olhada pra você ver como é que ficou... Show de bola... Então é isso aí, galera... Ó... Quer mudar seu banheiro... Sua sala... Seu quarto... Usa aí as molduras da Apex... E a cola pra garantir o serviço... A C5000... Beleza? Fica todo mundo com Deus aí... Até o próximo vídeo...